E aí galerinha, bom dia Já fizemos um descarregamento ali, tudo certinho, sem problema Tirando ali um voo do ar que eu quebrei, tá tudo certo Vamos retornar vazio pra São Paulo ou Curitiba ainda né Provavelmente vai carregar de volta lá em Guaratiguetá pro Sul Caso não carregar, volta pro Curitiba Graças a Deus tudo certinho, que o descarregamento foi rápido Tamo retornando pra casa, a galera vai me acompanhando aí Pessoal do Facebook aí vai dando comentário, curto Pessoal do Youtube aí vai se inscrevendo no canal, vai curtindo o vídeo Vai acompanhando minha viagem de volta E vou retornar pela 101 hein galera, 101 hein Só por causa do povo aí que fica me atentando aí Vamos passar lá pro Maceió, Lagoa, vamos passar por aqueles que eu tô lá Vou voltar pela 101 só por causa de vocês Tá bom? Pra ver se dou um oi pra vocês aí, beleza? Então me aguardem aí, voltando pela 101 ali Passar no Xexé, eu vou passar por tudo ali Beleza galera, um abraço, tudo de bom Daqui a pouco nós estamos na área aí Vamos simbora, simbora aí que agora estamos vazios aqui É rapidinho, nós estamos lá Tchau, tchau